Toma Ele tá pego, ele ataca a gente, cara Salve, galera! Douglas Palatinária com o primeiro vídeo aqui do canal de Project Island Cara, jogo de sobrevivência novo aí para você, tá, galera? Vamos ver aqui as nossas primeiras impressões deste jogo, tá? Aqui vai permitir que a gente faça o login, tá, galera? Você pode estar escolhendo aqui, eu vou escolher a conta do Google e já volto com vocês Então, galera, já fiz o login, muito simples Vai estar o link para download na descrição aí, tá na Play Store, tá? Beleza? Vamos iniciar aí esta nossa aventura Primeira deste mundo aqui desconhecido, galera, bora! Olha aí, seleção de personagens, tá, galera? Temos essa daqui, vamos ver aqui, masculino, tá? O personagem masculino e o feminino, tá vendo, galera? Beleza? Personagem feminino Esse aqui, como ele deve ser um jogo multiplayer, galera Vou selecionar aqui e já volto com vocês, tá? Tio, galera, já fiz a seleção de personagem aqui Mais ou menos o cabelo igual o meu, né, galera? Eita, tá quase o mesmo tamanho Beleza? Vou até deixar mais solto aqui nos próprios vídeos E aqui, próximo, próximo, padrão Confirmar, né, galera? Vamos colocar aqui Dark Tutorial Game? Não, Dark Tutorial só, tá, galera? Ou você pode estar selecionando o nome aqui aleatório Vamos criar o personagem E olha aí, esta é a sua ilha natal Toque para entrar, né, galera? Olha aqui o layout, tá? Do jogo Mano, já deixa o seu like de início do vídeo aí Pra fortalecer o canal, tá, galera? Beleza? E vamos embora se aventurar aqui Nesta ilha maravilhosa E olha aí, galera Aproxime-se daquele pedaço de madeira quebrada Ali em... É... Ou retículo E toque em coletar, né, galera? Deixa eu ver se as configurações pause Ó, aqui, tá? Eu tô jogando pro emulador de PC, tá? Deixa eu configurar aqui as teclas Prontinho, galera Já fiz a configuração aqui, ó Deixa eu ver Olha, só tá andando por aqui Vamos ver se é assim mesmo que funciona Tá, galera? Coletar madeira quebrada Certo? E pegue também o cascal Vamos lá, galera Eita, nós Olha aí Coletar Eita Pedra Vamos fabricar os itens aqui, hein? Machado Fabricar Beleza Certo Coletar, mano O... A imagem do jogo aqui É surreal, tá, galera? Então vamos lá Ó Eita Vamos lá Vamos lá agora nisso aqui, galera Como é que tá, um bonitinho Deixa eu ver se tá tudo no... Aqui, ó Então, 21% É... Desativar Desativar De volta Padrão Estilo gráfico, né? Ó Equilibrado HD Nossa, tá Textura de quadro Ante Sombras Altas Tá tudo ok aqui, tá, galera? Movimentação Personalizar De volta ao mundo Som Tá tudo... Tá tudo ok Aparentemente aqui tá tudo ok Vamos ver Tá? Vamos quebrar esse aqui agora Caraca, mano É madeira pra chuchu, hein, galera Continuar, né? Peraí, peraí Eu tô pegando madeira pra... Ah, agora sim, tá, galera? Falou chuchu Tô quebrando o negócio ali, não vai? Você possui madeira suficiente É hora de construir Sua própria casa, galera Eita, nóis Peraí, mas vai ser aqui? Tá, vamos construir um... Vamos achar um cantinho aqui pra construir essa casa, galera Bem legal... Bem legal o... A visão de mundo Deixa só eu configurar aqui pra ver uma coisa A visão de mundo Ah, entendi Tá, galera? Ele aumenta ali a visão O campo Encontre um piso plano E... E... Quando a posição assumir a cor verde Toque... Tá, galera? Vamos lá Plana Vamos lá Vou clicar aqui Excelente Contra mais três pedaços quadrados Tá? A plataforma Galera Olha isso Lembra um pouco o Lifehifter, né, velho? Olha aí Vamos fechar Beleza? Lembre-se de tocar das missões completadas E receber as recompensas Tá, galera? Vamos clicar aqui Tá vendo? Ó Ele tá carregando Tá? Vamos pegar a próxima E aí, garoto? Próxima aqui Vamos pegar todas, né, galera? Pensa Cara, esse jogo aqui é bem legal, hein? Dá pra te fazer umas lives dele aqui Missões diárias Pontos de atividade Coleta Esse que eu passe Caraca Ah, ele tá em versão beta Pelo que eu tô vendo Então, construa um... Vamos lá Agora, móveis Tá? Colocar ele Pra... Tá? Pronto Beleza, tá, galera? Por favor, toque no minimapa À direita Para acessar o mapa da ilha Tá, galera? Olha aqui Coloca as plantas Tá? Agora vamos fechar Beleza? Barregião Alvo para coletar Frutas vermelhas Hein, galera? Vamos ver isso aqui, então Ó Como é que vai pra... Eita, pega Afachou Aqui Ele fica... Anda agachado O R O R O R é pra pular, galera Nossa, eu coloquei o R pra pular Bacana, tá, galera? Bacana mesmo Curti Agora vamos pra cá Deixa eu... Só a movimentação aqui Que parece que tá um pouco estranha Tá, galera? Espera aí, mano Esse cara tá meio estranho Vamos lá Vamos clicar isso daqui Vamos coletar o securso Tá? Coleta realizada com sucesso Perfeito, tá? Barregião Alvo para coletar Cadê? Tem mais que... Tá aqui, galera? Verificar aqui no mapa Já pegamos já As recompensas Acho que não tem mais Vamos pegar Esse daqui Era coleta Perfeito, né, galera? Fecha isso daqui Coleta tudo Eita, nós Capítulo 2 Perfeito, tá? Vamos fechar isso daqui Agora vamos ver aqui A próxima missão Que a gente tem que fazer Tá, galera? Voltar lá pra onde a gente estava Que eu já me perdi Aqui, ó Chegamos aqui, né? Correndo Ah, esse aqui é pra correr, galera Beleza? Ó, aperta aqui O personagem vai correr aí Sucesso Vamos lá pegar mais frutinhas Cadê que tem o mapa ali? Tá? Cogumelo Vamos lá Vamos lá chegar no local Marcado ali Tá vendo as pontas vermelhas? Fica, galera? Vamos lá coletar mais frutinhas, né? Parece que tem um ciclo ali Fabricar e posicionar a cama Tá, cara? Mais pra gente coletar Pra ficar próximo Ele ataca Não, tá, galera? Beleza? Coletar Os animais Essa parte aqui Tá, as frutinhas São aquelas ali Pra lá Só que a gente não tem arma nenhuma Não pode nem Fazer eliminação Gostei, cara Vamos coletar isso daqui Perfeito Frutas 10 Deixa eu dar o leitinho No passe aqui Pra ver como é que tá Coletar Eita Prêmios de hoje Bacana, hein, cara? Vamos verificar aqui As missões que a gente tem que fazer agora Fabricar e posicionar a cama Vamos voltar lá Pra onde estava, tá? Vou seguir Toma Ele tá pegando Ele ataca a gente, cara Tá correndo atrás da gente, moleque Corre, velho Eita, nós Ai, que da hora Tá, cara Gostei disso aqui Será que ele tá correndo atrás da gente até agora? Deixa eu posicionar aqui A gente faz as coisas ali na base, né, cara? Vamos ver ali o que tem Pra gente poder estar fazendo agora Caraca, que sinistro, mano Uma coisa que eu não gostei É a movimentação Ah, botão direito Ele tá vindo atrás da gente Toma Eita, doido Vamos matar ele, cara Caiu na boca Ah, correu foi? Pera aí, mano Ah, não Ela ficou com medo, cara Não, não, não Toma Mano, é meio estranha a movimentação aqui, cara Toma Ah, mano Essa foi demais, mano Ele falou o que, mano? O cara veio me matar aqui Toma E como que faz pra coletar, tá, velho? Olha lá Coleta Gostei, gostei, gostei Bacana, né, cara Nossa, mano Ele correndo da gente Ele foi o melhor, né Olha, a gente tem as novas recompensas aqui Agora Vamos fechar isso daqui E vamos ver as missões que a gente tem que fazer, né Só que deixa eu clicar aqui primeiro Vamos ficar aqui Caraca, mano Foi... Ah, agora eu entendi Aqui, como eu tô jogando pelo mouse A movimentação Pelo celular Eu acho que vai ser mais interessante, né Fabricar e posicionar a cama Coletar linhaça Fabricar e posicionar a bancada de armaduras Fabricar camisetas de tecido, né Fabricar aqui, então, tá, galera Olha aí Linha de qualidade Couro Vamos ver aqui movimentação As camas, tá Então a gente já tem aqui Vamos fabricar as camas A gente já coletou, né, galera Olha aí Coletar Perfeito Vou colocar ela aqui agora Olha aí, garoto Fecha Concluímos aqui mais uma missão, né, galera Agora coletar linhaça Fabricar o jean Será que a gente consegue coletar alguma roupa aqui, galera Beleza, vamos lá então Vamos dormir Vamos dormir um pouquinho Beleza, galera Pronto, levanta Agora vamos lá ver qual que é as próximas missões Colete pedras Essas daqui as missões Construir paredes Construir stert Construir paredes de porta 1 É, vamos vim aqui Então, paredes, né, galera Ó Dois Paredes Tem moldura Parede Aqui a parede, tá Ah, mano É que nem um life after mesmo Caraca Só que a diferença, galera É que aqui a gente consegue Tá produzindo Para o life after É muito difícil Colocar uma porta aqui Cadê É Parede curvada Bem legal mesmo, tá, galera Não sei se a gente tem material aqui Para fazer Então, né, ó Vou fechar isso daqui agora Só para a gente ter uma ideia De como funciona, tá Olha aí Então está concluindo ali a missão Vamos explorar Agora um pouco Este mapa aqui, né, galera Só que a gente A roupa, cara Deixa eu ver A roupa aqui Certo, galera Vamos fabricar aqui, ó Cadê Dá para a gente fabricar um taco Nossa, caraca A gente tem tudo Chaco, mano Vou fabricar esse taco Certo Pronto Coleta E careta de pedra Também, né Que a gente vai precisar Será que dá Tipo um ouro Deixa eu ver Também não Vamos coletar Isso daqui Caixote, galera Olha Olha A gente ganhou um item Agora, né Deixa eu ver O que dá para a gente fazer Aqui, ó Bem legal, game Tá, galera Tá curtindo, mano Deixa o seu likezão aí Para fortalecer, então, hein Acelere Coletar Beleza Coletado Vamos colocar, ó Cartaco Construir as paredes Também já Viu, tá Como ele é multiplayer Ele pode construir um quadrado Tá Construir escadas Esquivas Vamos fazer o seguinte, galera Então Colocar, ó O mochila Liberou novos índios A ficar e tudo mais Colocar ele aqui agora Podem Colocar o baúzinho, galera Vamos fazer um quadrado Agora A parede A porta Cadê? A parede A parede Portas e janelas, tá? Vamos colocar uma porta A unha Pra A porta A porta A parede A parede Ela A parede A parede Aqui Caraca, mano Bacana, tá O esquema É que ele lembra um pouco Ele lembra muito O Life After Só que o Life After Ele é bem pesado Né, cara Ó, construir parede Seis de sete Né, ó Então Se eu não tivesse Colocado aquela janela Ali Eu tinha concluído Eu tinha concluído Aquela missão Né, mas tudo bem Não tem problema Não Tá Já fez um aqui Tem alguma coisa Aqui Tá Armário Ó, vamos guardar Essa Opa Madeira Armário Cofre Ó Foi tudo pra lá Tá, galera É só clicar aqui Que vai, ó Tá vendo, ó Eita, sucesso Perfeito, tá Agora vamos lá Vamos continuar E a gente tem Quantos aqui Não inventarem Tem, galera Ah não Tá lá na mochila Estranho, né Um do que Tá conversando aqui Cadra Olha aqui O teu player Tá, ó Clica no mapa Pra ver onde Você deixou seu barco Regrutamento Clãs Ó, galera Tudo conversando aqui, ó Amigo A ilha, né, galera O mundo Tá Então vamos explorar Um pouquinho mais aqui Vamos explorar Um pouquinho o mundo Também, né Deixa eu dar uma olhadinha Pra cá Vamos correr Cara, bem legal, tá Só que a gente precisa Tá fabricando Esse inventário aqui Ah, ele tá aqui Junto com a gente Entendi, tá, galera Esses aqui Eles estão aqui Então Barra de atalhos Tá na barra de atalhos Ali, tá Entensa, galera Claro Eita Vamos ver se a gente consegue Coletar um secundiço daqui Agora, hein, mano Só que a única coisa Que estranho Que eu A única coisa Que eu achei estranho Que pelo PC Atualmente É a movimentação Tá, galera A movimentação do personagem É que ele tá Meio estranho, tá Pode ser Pode ser que Conforme o tempo Ele melhore Valeu Lembrando que o jogo Ele tá em beta Né Aê, garoto Quebrando bastante Agora Vamos vir pra cá Ó lá Tem um Matinho Deixa eu ver O que a gente precisa Pra tá fazendo Esse recurso Né Ó Cadê? Coleta Tem que colocar um atalho Aqui também Tá, galera Aqui o que a gente precisa Tá É, corda A gente já tem aqui Corda É, linho De qualidade Também a gente precisa De alguns Vandagens, né, galera Ouro E pacote médico Aqui a gente tem Esse recurso também Pra poder tá fazendo Tá, galera Tá explorando a base aqui E as missões ali Construir quadrado Construir picadas De Cogumelos Né Então a gente tem que fazer Todas essas missões Aqui pra tá liberando Novos Só que eu quero tá Explorando o mundo Lá fora Né, galera Vamos ver o que faz Cara O mapa Ele é tipo Pedra Pedra Tá, galera Mano, ele é Tipo o mundo aberto Né, velho Olha aí, galera Caça Fabricando bastante Caça Vai concluir Isso aí, né Beleza Vamos vir pra cá Pra Mano, isso aqui Em live Vai ser da hora, hein Vai ser da hora, hein, galera Erva Coletar erva aqui Perfeito Erva Agora vamos quebrar Essa pedra aqui, né, galera Tá precisando fazer Alguns materiais aí Cadê a É, eu guardei a picareta Né, mano Guardei a picareta Eu acho Deixa eu dar uma olhadinha Ah não Tá aqui nos atalhos, né Colocar ali Adicionar a barra de atalhos Vai lá pra barra de atalhos Vai, galera Perfeito Olá Tô acostumando aqui A movimentação Do personagem, mano Tô achando bacana Tá, galera Beleza Pra lembrar que o link Vai tá na descrição E se você apoia, galera Que eu traga mais conteúdo Desse jogo aí É extremamente importante Que você deixe Seu like E o seu comentário Aí no vídeo Tá Pois assim dá pra gente Poder estar trazendo Mais conteúdos Vou tá trazendo vários Os jogos Sobrevivência Tô trazendo O Lost O DOS, né E agora Este daqui Tá O Javali Tá o Javali Né, galera Pedra Eu acho que não tem não É enganação Esse daqui Vamos dar uma explorada Agora pro Pântaro Ó, tem outra região Ali, tá, galera Outra região ali Agora é de florestas Né, ó Minérios Eita Caraca Da hora, velho Da hora mesmo Vamos fazer iluminação Daquele servo ali Ó, cadê ele Tá correndo Tá, cai Ele tá se sentindo Cadê o Javali É um Javali Será que chegar próximo De ele me ver Toma Toma, Javali Minha vida tá cheia Tá, galera Ele não tem Ele não tem chance Contra mim, não Ele não tem chance Ou será que tem Ele tá forte, hein Mas eu tenho cura aqui Eu vou Eu vou bater de frente Com ele, tá, galera Vamos ver quem vai resistir Primeiro Quem cai primeiro É Douglas, pode A gente vence O Javali Galera Sucesso Coleta tudo Beleza Vamos explorar aqui agora O mundo Adiante Pera, pera, pera Cancela isso aqui Senão vai vir junto Já valei Ferrou Mundo Confirmar Vamos explorar aqui O mundo tá fora Ó, passa check-in Para ganhar presente Tá, ó Então o primeiro dia A gente ganhou aqui Diamante Né, galera Vamos fechar isso daqui agora Recarregar Você pode obter o Recarga Tá, esse aqui De tamanho Tá É, passe de sobrevivência Então olhadinho no passe Bom Bom, seria que entrar Olha aí, ó Continuar Tá, esse é o passe De sobrevivência Coletar tudo Que ele te pegou Olha, cara É, tá coisa boa, hein, mano Nível 2 Aumente, tá Ó, voltar aqui Caraca Passe exclusivo R$ 87,00 Caraca, galera É aquela coisa, hein, mano É Eu Como o jogo Ele tá em desenvolvimento Ainda, né Nada, não É mais pra frente Aí, galera Ó, a gente não tem Nenhuma grátis Cortei uma vez R$ 99 Da máfia E não temos Nenhuma grátis Né, galera Pensei que a gente Queria ter uma grátis Aí Pegar essa recompensa Tem um evento Ali também, né, galera Tô no level 2 Já Tento Oferta especial Coletar Ah, não sei como é Que é esse coletar Desafios Cadê? Aqui, galera Aqui é o chat, tá? Aqui é o chat Quem está na ilha Olha aí Beleza Aqui é eu Deixa eu dar uma olhadinha Em eu Olha eu Beleza Agora deixa eu mandar Um salve aqui, ó Salve, galera Estou gravando Salve, galera Gravando Gravando Manda aí Pra ver se vai Vai Ah, que tutorial Garoto O que é esse aqui? Ah, não Fecha Entrar no jogo Aqui de novo Né, galera Então é isso Por hora Ó, tem outras ilhas Aqui pra gente poder Estar indo, tá? Por hora Eu vou Finalizar por aqui Tá, galera Este vídeo Eu espero que você tenha Curtido, galera Gostaria de deixar Seu likezão Pra fortalecer E comente O que você achou Sobre o game Tá, ó Muito bom É multiplayer Dá pra gente estar Jogando junto aí Eu vou deixar Essa área Pra gente poder Estar gravando O próximo Né, galera Comenta o que você achou Tamo junto Ó, olha aí, ó Eita, dois Ó, falei, ó Quero alguma coisa Eu quero Tamo junto Grande abraço E fui